Aqui, ó, Luciano Hang é condenado à prisão pela Justiça do Rio Grande do Sul por ataques a arquiteto. Da onde veio essa, Luciano Hang? Primeira Câmara Especial Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul condenou Luciano Hang, proprietário das lojas Havan e conhecido apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro por difamação e injúria contra o arquiteto Humberto Tadeu Hickel. A sentença estabeleceu penas de um ano e quatro meses de reclusão, além de quatro meses de detenção, ambas em regime aberto. Então não vai ser... Ah, quando você porra nenhuma... Contudo, as penas foram invertidas em prestação de serviços comunitários e pagamento a uma indenização de 35 salários mínimos ao Hickel. Ah, é uns 50 conto aí, Hickel. Ah, e ele também foi multado em 20 dias multa, com cada dia sendo avaliado em 10 salários mínimos. Nossa, então é... Então foi... Hickel se deu bem. Isso já é legal, isso já é legal. O Hickel foi condenado por ter chamado Hickel de esquerdopata e sugerido que ele vá para Cuba, após o arquiteto ter liderado campanha contra a instalação de uma estátua da liberdade em frente a uma nova filial da Havan, do município gaúcho de Canela. Ah, o cara queria botar mais uma estátua da liberdade, né? O cara está enchendo o Brasil de estátua da liberdade e se patriota. Puta que velho. E aí, o cara não deixou, deve ter ganhado na justiça, e ele foi xingar o cara e ainda teve que dar 300 mil para o cara. E é isso. Luciano Hang, é uma merda de você ficar botando essas estátua da liberdade tosca pelo território brasileiro. Por favor, me xingue e mande print para a gente processar também. Está gostando do papo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada e se puder, ajuda a gente fazendo um Pix. Muito obrigada! A gente está falando aqui porque ele foi processado, porque lembra que a gente tinha toda semana que falava desse boçal, o cara vivia colado nas bolsas do Bolsonaro, era uma coisa grotesca. com aquele terno verde e amarelo e colocando a estátua da liberdade na loja dele. Exato. E, gente, timing perfeito a gente falar desse babaca, porque eu separei um videozinho sobre ele também, e ele está de verde. A gente está vendo agora a taxação das brusinhas passaram. Já é um fato, praticamente. A taxação das brusinhas. E aí está tudo caindo na conta nos memes do Haddad, no governo Lula. Fala, Lília, perdão. Não, eu comprei, fiz uma comprinha da Shein antes de taxar. Fiquei tão feliz. Agora não dá mais para comprar. Aí a gente fica vendo aí este WhatsApp falar que o Lula está taxando tudo, o Haddad está taxando tudo, que as empresas estão fugindo do Brasil e tudo mais. Taxade. Taxa e a ursa. Nossa, tem muito meme bom mesmo. E tem que fazer mesmo, tem que zoar o Haddad mesmo. Aí, olha isso, quem pedia a taxação dos produtos. Pessoas não sabem o que acontece com a vida do empresário brasileiro que paga 50% de impostos. Essas mercadorias entram no Brasil e os empresários de lá não pagam nada. Entram destruindo a indústria nacional, destruindo os empregos dos brasileiros, destruindo o comércio brasileiro. Lá na frente não vai ter mais brasileiros empregados. Então, o que todo mundo quer, as federações da indústria, do comércio, é que os empresários chineses paguem o que os empresários brasileiros pagam. É só isso. É muito simples. Pessoas não... Aí, está vendo? E é o governo Lula que toma a pica, que recebe os memes. Demais. Mas o que é mais louco é que, além dessa história das blusinhas, que realmente aconteceu, eu estava vendo o Paulo Gaia falando que diminuiu a taxação, os impostos. A carga tributária diminuiu em 2023. De geladeira, diminuiu. O que aumentou é esse negócio das grandes fortunas e tudo que realmente eles vão ter que pagar mais. que é de lá que participa é a grana para bancar. Isso é o mínimo. Pô, isso é o mínimo. Taxar as grandes fortunas e herança. O Brasil não tem taxação nenhuma de herança. Não vai ver os Estados Unidos. É quase metade do patrimônio quando a pessoa morre. Olha, não é fácil, né? Ó, os Estados Unidos é socialista por fazer isso, hein? Você deveu refletir mais. O governo fica com tudo. O governo fica com tudo.